O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa sem mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara de Assis, no dia a dia, lembramos que o mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. O coração é a fonte de todos os sentimentos e sensibilidade humana. Como Jesus foi sensível às necessidades humanas, como batizados, cristãos, seguidores da mística de Cristo, somos convocados a fazer de nosso coração ser semelhante ao de Jesus. Jesus nos ensina a amar indistintamente todas as pessoas. Como é difícil entender essa parte dos ensinamentos de Jesus, amar os inimigos. Vivemos tempos de reducionismo cristão. Pelo fundamentalismo selvagem, somos conduzidos a eliminar quem não pensa igual. Isso significa matar, abortar, eliminar, excluir os diferentes. Jesus nos ensina a amar, acolher, a respeitar. Que o nosso coração se converta aos ensinamentos de Jesus e aprendamos a amar a todas as pessoas e criamos um ambiente favorável do encontro, da alegria de estarmos juntos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na empresa, nas comunicações, em todo lugar. Que as novas gerações encontrem o exemplo dos adultos, a segurança para gerar comunhão e felicidade, rezemos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.